Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar da Suinocultura com o objetivo de ouvir as diversas realidades da produção no Estado e trazer soluções a partir de políticas públicas. O coordenador da Frente, o deputado Altair Silva, explica a importância de se discutir os desafios da suinocultura pela relevância que o setor representa para o desenvolvimento econômico do Estado. A suinocultura catarinense é uma das principais fontes da economia do agro. Nós somos o maior exportador brasileiro de carne suína, somos o segundo maior produtor de carne suína. A tecnologia, a inovação fez com que o agronegócio crescesse e nós temos desafios enormes. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suinocultura, Lousivano Lorenzi, falou sobre as principais questões que precisam ser trabalhadas para facilitar e dar maior segurança para os produtores e o consumidor final. Nós temos várias questões a ser trabalhadas para a nossa suinocultura, que é a questão do bem-estar animal que está sendo implantado, mas temos que ter uma legislação mais específica quanto a isso, a questão da biosseguridade também nas propriedades rurais, questões tributárias também para o setor, para produtor independente, que nós temos realidades diferentes entre agroindústria, cooperativas e produção independentes nesses frigoríficos. Então, a Frente Parlamentar vai trabalhar todas essas questões, desde a produção até o consumidor final. Dirceu Leite, presidente da EPAGRE, comenta a importância de trazer a suinocultura para o debate e, em conjunto, buscar alternativas para que a atividade se torne sustentável, evitando fenômenos como o êxodo rural. A criação da Frente Parlamentar busca trazer alternativas, alternativas para que o produtor possa enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, necessitando, muitas vezes, de planejamento estratégico de curto e longo prazo, para que a atividade possa retornar aos padrões, como já foi uma vez.